Então como parte do curso de temas selecionados em radiologia musculoesquelética, correlação raio-x, ultrassom e ressonância, o tema de discussão agora é ossoartrite erosiva. Em relação à epidemiologia dessa doença, ela é um subtipo da ossoartrite clássica que acomete preferencialmente mulheres nessa forma de apresentação erosiva, principalmente na faixa etária acima dos 50 anos de idade. A forma erosiva de apresentação da ossoartrite, ela responde por 5 a 15% dos casos das ossoartrites gerais e é uma doença que acomete a região das mãos, principalmente os dedos, as articulações interfalângicas distais são as mais acometidas e em segundo lugar nós temos as articulações interfalângicas proximais. O primeiro dedo, em geral, ele é menos comprometido na ossoartrite erosiva do que os outros 4 dedos. Alguns trabalhos relatam uma forma mais específica ainda de ossoartrite erosiva que acomete o primeiro dedo, o que não é comum, e essa forma de apresentação, ela parece ser mais prevalente em homens. Um outro dado que alguns estudos mostram é uma associação de doenças metabólicas as formas de apresentação erosiva da ossoartrite, mas isso não é um consenso, isso é um dado de estudos epidemiológicos que precisa ser confirmado por outros trabalhos. Em relação ao quadro clínico, ela se caracteriza por um início súbito de acometimento com dor e edema da região dos dedos das mãos. O acometimento é simétrico, direito e esquerdo, e muito intenso e súbito. Quanto às alterações radiológicas, você pode encontrar os achados clássicos da ossoartrite, isto é, osteófitos, redução do espaço articular e esclerose do osso bicondral. No entanto, as chamadas erosões centrais, elas são específicas da forma erosiva. Você não tem isso nas formas clássicas de ossoartrite. E essas erosões centrais, elas se associam a quadros de colabamento do osso bicondral. Então, o osso, ele colaba e permite um achado muito característico, que é aquele de asas de gaivota, em que a falange distal, ela se encaixa na extremidade da falange média que colabou. Então, dá um aspecto muito típico da chamada asa de gaivota, que sugere o achatrite na forma erosiva. Uma consequência de longo prazo desse tipo de achatrite é a anquilose, porque isso tem um processo destrutivo muito grande e as articulações acabam se fusionando, levando à anquilose e também subluxações. E um outro dado que é fundamental nesse tipo de achatrite é a exacerbação do quadro de sinovite. A sinovite, ela faz parte da fisiopatologia da osteoartrite. Só que na forma erosiva, ela se encontra muito mais extensa e intensa. E isso é um dado que caracteriza, portanto, as osteoartrites erosivas. Como controvérsias, há dúvidas se a osteoartrite erosiva é um outro tipo de entidade inseparado da osteoartrite clássica, mas estudos mais recentes acham que, na verdade, existe um contínuo de gradação e intensidade da osteoartrite erosiva e osteoartrite clássica. Isto é, essa forma erosiva, teoricamente, seria mais encontrada em fases mais prolongadas e com doenças mais graves do que a forma clássica. Então, você teria apenas uma doença que teria uma gradação diferente na sua forma clássica e na sua forma erosiva. Esse aqui, então, é o caso clínico que eu escolhi para poder ilustrar esse tema da osteoartrite erosiva. Era um senhor de mais de 70 anos de idade, ele é médico e que se apresentava com início a curto prazo de edema dos dedos e muita dor também associada. O colega solicitou uma ultrassonografia de mãos e punhos com power doppler para poder avaliar alguma artrite que pudesse estar explicando esse tipo de alteração. Então, esse aqui é um corte sagital do dedo 3, da mão direita, e que nós vemos, olha, mostrada aqui no esquema, a falange distal, a falange média. Então, essa aqui seria a articulação interfalântica distal do terceiro dedo. E aqui eu tenho, olha, o complexo extensor desse dedo. Isso aqui seria o dorso da mão e esse tendão, ele vem fininho e ele espessa aqui na inserção. E apresenta também um entesófito, uma calcificação, olha, no interior desse tendão. É um achado que você pode encontrar em osteoartrites clássicas, essa intesite, que é o espessamento da inserção distal do complexo extensor. Mas o que chama a atenção é que ela está associada, olha, a muito fluxo vascular pelo power doppler. Duas doenças podem fazer isso, a osteoartrite erosiva e também a artrite psoriásica, que costuma comprometer as ênteses desses complexos tendíneos extensores e também flexores dos dedos. Notem a correlação com a radiografia da mão do terceiro dedo, olha, a interfalântica distal, olha, a proliferação óssea, consequente ao processo degenerativo, o colabamento, olha, do osso bicondral e aquele aspecto de encaixe, né, de uma falange em outra, já com deformidade importante adjacente a essa articulação. Esse aqui é o segundo dedo da mão direita, o dedo indicador. Novamente aqui a articulação interfalântica distal. E a gente percebe, olha, que existe uma incongruência entre as duas extremidades da falange média e da falange distal. Então tem um certo grau de luxação aqui de uma interface em relação à outra. Notem também a cavidade articular dessa articulação muito distengida e espessada com calcificações de permeio. Então tem uma sinovite nessa região. Olha aqui o complexo tendíneo extensor, como é que ele espessa bastante, olha, na inserção distal e eu tenho um aumento de fluxo vascular associado pelo Power Doppler. A radiografia me mostra exatamente a correspondência desses achados, né, aquela incongruência das interfaces das falanges, mostrando aqui uma subluxação com a anquilose já dessa articulação e essas proliferações ósseas, né, esses osteófitos que eu vejo aqui nessa radiografia. E esse é um aspecto que sugere muito na radiografia, olha, a oxartrite erosiva. Aquilo que eu chamei de ácido de gaivota é exatamente isso aqui, olha, colabamento do subcondral da falange média e o encaixe perfeito aqui da falange distal em relação à falange média dando esse aspecto de ácido de gaivota. Interfalange é do dedo mínimo, o dedo 5, né, eu tenho aqui, olha, a sinovite dessa articulação entesite com volumoso entesófito na inserção do complexo tengíneo extensor. Mesma coisa aqui, o dedo 5 mostra uma deformidade importante, olha, no nível da articulação interfalange cadistal com proliferação, proliferação óssea e erosões centrais com o encaixe de uma falange na outra. Olha esse aspecto aqui da interfalange distal do dedo 2, né, muita sinovite e muito espessamento também do complexo tengíneo extensor com volumoso entesófito, com calcificações muito importantes aqui. Olha lá, a êntese espessada, o entesófito volumoso e o nível da articulação interfalange cadistal. Olha o segundo dedo, como é que ele se encontra deformado, aquela erosão central dando aspecto em asa de gaivota já querendo fazer anquilose aqui, né, com um pouco de subluxação da falange distal desse dedo, do indicador do lado esquerdo. Aqui nós temos um aspecto da articulação interfalange proximal do dedo 4, muita sinovite, olha como é que a sinova se encontra espessada aqui, essa área hipoecóica, eu tenho distensão da cavidade articular, calcificações de permeio e aqui vendo, olha, parte do complexo extensor do dedo 4, né, aqui a falange proximal e aqui a falange média e aqui tem uma inserção, né, de parte do complexo extensor do dedo 4 nessa falange média. O esquema mostrando, então, a sinovite, com muita distensão da cavidade, espessamento sinovial, calcificações de permeio a sinóvia e aqui o trajeto do complexo extensor. A correspondência com o dedo 4, a interfalange proximal, olha como é que tem muita erosão, né, aquele aspecto em asa de gaivota, erosões centrais, proliferações ósseas, dando aquele aspecto de osteófito, né, adjacente e muita deformidade. Sem dúvida, um aspecto de osteoartrite erosiva. O exame físico, nos casos bem avançados de osteoartrite, ele vai mostrar aqueles clássicos nódulos de Eberden, como se vê aqui, e nódulos de Bouchard, como se vê aqui na interfalange proximal. Eles são consequentes daqueles espessamentos da êntese, espessamentos de partes moles em torno da êntese também, e aqueles osteófitos, aqueles entesófitos que se formam. Então, os nódulos nada mais são do que um aumento de partes moles e uma proliferação óssea associada. Agora, esse aspecto, você pode encontrar tanto na osteoartrite erosiva como na osteoartrite clássica. Então, pelo exame físico, eu não tenho condições de fazer essa diferenciação, exceto se o doente comece a apresentar de forma aguda uma exacerbação de edema e dor, principalmente em articulações interfalânticas distais. Aí, o médico assistente tem que suspeitar a possibilidade de osteoartrite erosiva e solicitar exames complementares como a radiografia simples e a ultrassonografia que vão mostrar as deformidades e a sinovite, respectivamente. Um outro dado interessante que se encontra associado a esses quadros de osteoartrite erosiva é a tenocinovite. Então, aquele paciente, naquele caso que eu mostrei das radiografias e ultrassonografias, ele também apresentava, olha, o complexo flexor. Eu estou na região ventral do dedo e essa área aqui, olha, essa camada espessada que se encontra aqui também no dedo 2, olha, dedo 5, dedo 2, é exatamente a bainha sinovial desse complexo tengínio-flexor que se encontra inflamada, que se encontra espessada. Aqui nesse nível metacarpo falângico, a bainha faz um espessamento com uma fibrocartilagem e essa área de espessamento nós chamamos de polia. Então, existem diversas polias que ajudam a dar estabilidade a esse complexo tengínio-extensor e as polias fazem parte dessa bainha sinovial que envelopa o complexo tengínio-flexor. Então, você tem o espessamento da polia e tem o espessamento também difuso da bainha sinovial desse complexo tengínio-flexor caracterizando um quadro de tenocinovite. Esse é um achado associado às outras alterações de osteoartrite erosiva. Aqui o desenho mostrando os tendões em vermelho e em roxo as bainhas sinoviais espessadas. E aqui para mostrar uma visão panorâmica daquele paciente na radiografia de mãos e punhos daquele doente. Nota que ele não tem muito comprometimento na área da articulação carpo-metacarpal. Aquela que dá a chamada risartrose. Então, a osteoartrite erosiva compromete mais esses quatro dedos aqui do que a articulação carpo-metacarpal do primeiro. E olha aquele aspecto das erosões centrais da subluxação da anquilose principalmente em articulações interfalângicas distais. Um aspecto clássico de osteoartrite erosiva. compara agora à direita uma mão com achados de osteoartrite clássica com redução do espaço esclerose do subcondral eventuais osteofitos aqui nem está muito proeminente compara esse aspecto da osteoartrite clássica com esse aspecto da osteoartrite erosiva que nós acabamos de ver. Olha o indicador como tem desvio de eixo como tem anquilose como tem proliferação abundante aqui aquele aspecto de erosão central compara com esse indicador que também se encontra comprometido claro mas muito mais aqui na forma erosiva. Observe que as articulações interfalângicas proximais também são alteradas mas menos do que as distais. O diagnóstico exterencial é feito da osteoartrite erosiva é feito com a osteoartrite clássica mas também com outras formas de artrite como por exemplo a osteoartrite reumatoide que compromete muito mais articulações proximais principalmente metacarpofalângicas que a gente não vê acontecer isso na forma erosiva de osteoartrite e o outro diagnóstico diferencial é a artrite psoriásica que também tem predileção pelo comprometimento das articulações interfalângicas distais também dá quadros de entesite mas ela não dá essas erosões centrais as erosões são muito mais marginais e elas têm um certo grau de proliferação marginal também diferente do osteófito que é característico da artrite psoriásica e a gente não vê isso na forma de osteoartrite erosiva outra coisa que a osteoartrite erosiva é uma doença simétrica compromete os dois lados de forma simétrica e a artrite psoriásica é uma doença assimétrica em resumo nós podemos dizer que a forma erosiva é um subtipo da osteoartrite de mãos de maneira geral acomete mais mulheres idosas e eventualmente está associada a distúrbios metabólicos como a dislipidemia quadro clínico é de início súbito de dor e edema dos dedos e nos exames de ultrassonografia e ressonação magnética você vê muita sinovite radiograficamente você tem aquelas erosões centrais compondo as chamadas lesões em atas de gaivota e em quadros mais avançados você tem anquilose e subluxação e o diagnóstico diferencial é feito com artrite reumatoide e com artrite psoriásica e com artrite pílose